O capítulo 14 do livro de Provérbios Olá, queridos amigos. O capítulo 14 do livro de Provérbios começa falando sobre uma mulher sábia que constrói sua casa e a compara com uma mulher tola que destrói sua própria casa. O capítulo inteiro nos apresenta as ações de uma pessoa prudente em contraste com as ações de uma pessoa tola, não prudente. O rei Salomão inclui algumas características da prudência, como por exemplo paciência, misericórdia, mas algumas características da tolice também são mencionadas, entre elas ingenuidade e indiscrição. Sabedoria sem prudência é incompleta. Você tem que saber a diferença entre o que é bom e o que é ruim, o que é produtivo e o que não é. Não é realmente sensato se, mesmo conhecendo essas diferenças, se escolhe fazer o que é ruim e o que não é produtivo. O ser humano pode buscar sabedoria em suas experiências e basear-se em seu conhecimento, em sua inteligência? Claro que pode. Porém, é preciso considerar que a sabedoria vem somente de Deus. A compreensão dos caminhos de Deus só pode ser alcançada por meio da comunhão constante do ser humano com Ele. A inteligência e a ciência do ser humano podem parecer corretas. Eles podem facilmente convencer um ao outro de que seus caminhos são bons, são corretos em todos os sentidos, no entanto, no final desses, eles só encontrarão destruição. O homem prudente e o homem sábio analisa e investiga toda a ciência humana a fim de separar o que é bom do que é mau. A ingenuidade dos sensatos os leva a acreditar que tudo o que a ciência humana diz é correto e que eles podem acreditar naquilo que é apresentado pelo humanismo. Evitar o conhecimento de Deus pode nos causar muitos problemas. Devemos considerar o conhecimento de Deus como um enorme privilégio em nos conduzir pelo caminho do bem. A prudência também se reflete nas palavras e ações daquele que, no temor de Jeová, busca a fonte da vida. A mentira não faz parte do repertório de quem pratica a prudência, mas com a sua voz dá palavras de misericórdia e de amor a aqueles que sofrem. O servo ou serva de Deus que quer ser prudente afasta-se de qualquer lugar que possa denegrir sua integridade com algum pecado. ao contrário procura lugares onde possa encontrar segurança, proteção para a sua integridade. O rei Salomão com inspiração divina descreve as grandes diferenças entre prudência e insensatez para que hoje possamos escolher o caminho certo. Desprezaremos os conselhos divinos seguindo os caminhos de nosso coração ou buscaremos ser prudentes para alcançar a sabedoria que só Deus nos dá? Amigos, é imperativo tomar uma decisão agora. Escolha o caminho de Jeová, o nosso Deus. Isso é muito melhor. Ótimo dia para todos nós. a sabedoria que só Deus nos dá? ora ou seja Tchau, tchau.